E aí galera do canal Bepino Lujeria, beleza? Com vocês, vocês assistiram esse vídeo aqui ó, se não assistiu nossos últimos vídeos aí tá? Inclusive a guitarra ainda tá aqui, nosso cliente tá vindo buscar daqui a pouquinho, enquanto eu tô gravando aqui né, não sei quando esse vídeo vai sair Mas hoje é exatamente, ah, esqueci, hoje é 18 de julho, essa guitarra que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, já tinha um tempinho que tava aqui, mandei fazer um braço Se você não assistiu esse vídeo aqui ó, também assista, que foi a guitarra que eu fiz em homenagem a minha filha e eu peguei um corpo, tá? De uma Washburner e mandei fazer um braço E vai ser a mesma coisa praticamente, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui agora após a vinheta E olha só quem tá na banca, essa guitarra galera é o seguinte, vou mostrar aqui o corpo dela Não é Bezude, tenho minhas desconfianças que é um corpo em Alder, tenho minhas desconfianças pela coloração, não é Cedro Cedro tem até um cheiro bem específico, né? Pra quem conhece aí, não é Cedro Então assim, essa guitarra tava aqui parada, jogada na loteria, o braço dela deu cupim, tava muito ruim, eu tirei pra não ter que... Vai que invadia pro corpo, não pegou, tava começando a dar uns pontos de cupim somente na parte do braço E aí o que eu fiz? É... Peguei esse corpo, falei, Darmos, meu amigo, já que você é o nosso parceiro oficial, faz um braço pra mim de marfim com escala em Jacarandá Olha só que lindeza que ficou Com aquele tensor moderno, top, ele fez adaptação, tá? Não tinha essa parte aqui Então olha só, essa guitarra vai ficar linda demais Já vim do futuro, posso dizer Vai ficar diferentona, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas enfim, não fiz pra agradar todo mundo, fiz pra agradar uma parte E essa guitarra aqui, se você tá assistindo, já foi rifada lá no arroba bepinaluteria Pina, por que você não faz as rifas aqui no Instagram, no YouTube? Galera, as nossas rifas é pra quem nem me segue O importante é tá no nosso grupo do WhatsApp Eu vou colocar o link aqui, ó, grupo do WhatsApp Clica e já entra Porque quando eu lanço, todo mês eu lanço uma rifa Você já vai ficar sabendo primeiro Quem tá lá no nosso grupo do WhatsApp tem benefícios Quem participa do grupo, eu faço promoções Faço brindes de ganhar números, enfim Quem já ganhou, comenta aí, tá bom? Vamos lá, essa guitarra vamos colocar Ponte da Wilson Black A ideia dessa guitarra vai ficar toda black Ó Tarrasto da Gaique Black também, com trava O Jack Plate, né? Preto É... vamos lá O braço A gente vai fazer a tala fake Tem gente que adora me xingar quando faz a tala fake, né? Pois é, eu vou fazer Você vai ficar chateado de novo Já falei Não se estresse comigo Vai ter sempre uma talinha fake A galera curte, hein? A galera pede, hein? E ó, aqui vai ser bepina, tá? Então essa guitarra foi feito o braço em marfim O corpo Chutaria que era um Alden Mas talvez não seja Olha só a captação É... captação Ela tem um som bem high gain É... em torno de 14, 15k de saída Ah... aqui são os captadores da Wilson, tá? O V60, timbre de Fender 60 Porém, como essa guitarra Eu quis fazer a chamada Black Allen Que é o preto com os rajados e verde Eu consegui essa capinha verde aqui E esse tone verde Eu acho que vou ter que colocar um volume preto Ela vai ficar preto, verde Verde no meio Vão ficar um negócio bem diferentão Bem naquela onda que o time vai e gosta, né? Então é isso aí Se você curtiu esse vídeo Já deixa seu like, compartilha E esse vídeo vai ser mais que top Primeira coisa que eu vou fazer, galera Já que é uma guitarra que vai ter adaptações O braço É virgem, né? Então a gente vai ter que fazer a furação das tarraxas Tá? É... a captação aqui é praticamente plug and play Eu só tô na decisão se eu iria deixar Sem a... a... o cover, né? Sem os coverzinhos Mas o buraco tá muito grande, galera Então eu acho que eu vou ter que colocar cover aqui, tá? O buraco não tá bonito Não tá bem feito Porque não foi feito pra isso, né? O corte não tá simétrico, né? Não curti Eu acho que vai ficar feio se eu deixar o buraco Achei muito grande Então vamos colocar a moldura, sim A elétrica vai ser nossa A chave de cinco posições boleada Potenciamos de vinte e quatro milímetros Naquele padrão nosso, tá? O corpo tem uma base boa Mesmo tendo uns baquezinhos, tá? Descascado Mas a gente vai fazer um deixamento Um nivelamento, tá? Quem tá fazendo nosso curso de pintura Sabe do que eu tô falando Tem esse buracão aqui Que a gente vai resinar Vamos fechar esses buracos aqui Pra ficar o cofre limpo Aqui a área da elétrica Vai ficar show de bola demais Guitarra aqui não tem neckplate Por isso tem essas buchinhas pretas Então tudo novo pra ela Pra ela renovar e ficar 100% Curtiu aí? O raio dela é 14 Vamos colocar atrás da GSK 5,710 E níquel E vou falar pra você Compre Mande fazer Corpos e braços Uma guitarra toda Ou se possível Se você quiser trocar o braço da guitarra Nosso amigo Darmson A cada dia Darmson tá de parabéns, viu? O último braço que eu fiz Quando a gente Trisca aqui, ó Nesse tensor Ele exatamente Entra no eixo Então, ou seja Construção bem feita Junto com materiais bem feitos Dá um resultado bacana Então, é isso aí Bora! Tchau! 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 O traço já tá seco, ainda não coloquei os traços, tá? Eu tô aproveitando o embalo que eu tô trabalhando com outras coisas aqui. Vou colocar hoje o decal, fazer a tala fake, certo? E amanhã eu coloco os traços, tá? Vou fazer logo isso, vou adiantar logo essa parte, porque fica mais fácil, né? Hoje, tecnicamente, eu já iria colocar os traços, mas vou ter que precisar colocar primeiro a logo. Então é isso aí, vai acompanhando e deixando um like. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Galera, e esse é o resultado final, né? Depois de a gente ter trabalhado nessa guitarra, aplicamos um preto base, depois respingamos o nosso verde alienígena, né? E fizemos a nossa técnica de verniz com batizado de pérola, né? Não é a pérola sobre a tinta, é uma espécie de mistura de pérola com verniz, por isso dá esse efeito. Então você consegue ver um preto mais intenso do que do último vídeo, né? Que postamos aqui no canal, se você ainda não assistiu, assista, que fizemos um preto com a pérola por cima do preto, então dá um tom mais acinzentado. E esse não, fica um ar mais estrelado, bem parecido até com o céu de Nicolas, né? Então esse é o resultado, vamos agora esperar secar essa peça pra gente nivelar e vir com as aplicações de verniz que vocês já sabem aqui no nosso canal. Valeu, deixe seu like, hein? Esquece não. Se inscreva no canal. E aí 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 Então tá aí galera, olha só Olha que lindeza Verniz E aí E aí E aí E aí Tá no jeito Tá no jeito que já Show de bola E aquele like E aquele like top A gente quer, hein? Valeu Galera, depois de alguns dias, guitarra já seca Vou mostrar pra vocês aqui E aí Vamos fazer um pouco E aí E aí Vamos fazer aqui um lixamento geral, alinhar, né? Tudo que foi aplicado aqui Vou tirar uma quantidade de verniz aqui também Até pra ficar naquela quantidade certa e correta Vamos fazer o polimento, beleza? Tem isso aí Música Música Galera vocês acompanharam todo o processo de polimento Agora podemos fazer nossa blindagem mágica Agora Então tá aí galera, olha só Fita de alumínio premium As cavidades interligadas É até a parte aqui do fundo, vou mostrar pra vocês E é isso aí Se liga só como ficou Esse polimento Vamos colocar um flash Desliguei Liguei Olha só que lindeza Música 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 E se você curtiu esse vídeo galera peço para você deixar aquele like top Tenho certeza que muitas pessoas não vão gostar desse estilo Porque é muito normal Você não Você tem uma preferência de cor de guitarra Mas eu queria fazer uma guitarra no estilo assim Porque algumas pessoas já me pediram E como essa guitarra foi uma guitarra de riffra Eu queria fazer guitarras diferentes Quando eu faço guitarra de riffra eu gosto de testar cores Até porque o nosso canal aqui é o nosso catálogo Se você quiser alguma cor que está aqui eu consigo fazer Por isso que eu tenho que testar Essa aqui é um corpo de super extrato Por isso que eu mantivo até a nossa logo extrato custom Porque é um super extrato né Um modelo padrão parecido com o extrato Porém com captadores já direto no madeiramento Se você quer fazer um serviço como esse Chame no nosso whatsapp Escreva o primeiro menu E quando aparecer o menu para você digite 4 Que foi pintura, traste e verniz Captadores Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês Vou colocar o link da ponte da tarraxa também na descrição Se você quer aprender técnicas de pintura como essa O link do nosso curso também está na descrição E eu vou colocar aqui o canal Do nosso amigo Darmison Luthier Vai aparecer aqui do lado para vocês E o Instagram dele Porque se você quiser fazer braços e corpos Fique à vontade Chame mais fale que vem através do Bebina Luthieria Beleza galera? Então compartilhe para o seu amigo Que tem um sonho de ter uma guitarra assim Meio doidona Meio alien Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal